Tudo bem, você pode me localizar que eu deixo. Volto um pouquinho. Aí, agora você só sobe uns dois, três dedos aí. Dois. Aí, ótimo. Creio que aí tá me filmando. Tá, vamos lá. Antigamente eu só enxergava o meu lado das bengalas, a minha dificuldade, né? Aí como agora eu tô andando de cadeira de roda pra jogar o basquete, agora eu também tô enxergando a dificuldade também dos deficientes, os portadores de necessidade especial que andam de cadeira de roda, né?